Em 1857, reencarna Gabriel Delany Ano da publicação do Livro dos Espíritos Ele foi o primeiro encarnado Nascido num bicho espírita Sua mãe Marie, médium de Kardec Seu pai, adepto da doutrina Aos oito anos fez a mesa girar E responder as perguntas da vizinha Para provar a seriedade do Espiritismo Obrigado, Delany Apóstolo do Espiritismo Por divulgar a doutrina de Jesus Obrigado, Delany Apóstolo do Espiritismo Por divulgar a doutrina de Jesus Amém Legenda Adriana Zanotto